Bom dia, galerinha. Estamos saindo pra acampar. Hoje é sábado. A Blue tá aqui, ó, carregadinha, cheia das nossas tralhas. O carro tá aqui e nós já estamos saindo pra acampar. Chegando lá eu mostro mais pra vocês. Aí, galerinha, paramos aqui comprar um milinho pra nós levar pra assar. O carro tá aqui, a Blue tá ali atrás. A Blue tá lá atrás comprando milho. E partiu o camping. Aqui, ó, estamos em Telemocoborba ainda. Já estamos saindo já. Aqui, ó, estamos saindo já. Galerinha, atualizando vocês, paramos aqui no Posto Caetê. Vamos almoçar por aqui pra daí seguir viagem. Bora acampar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de chegar Fomos lá na recepção acertar tudo Ver como que funciona Oi amor A Blue E bora lá Vou mostrar mais pra vocês Vou fechar aqui a porteira Então galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que o horário que vai esse vídeo Hoje a gente veio acampar aqui Bem-vindo ao canal Família Sales Martins E a gente veio acampar hoje aqui No Salto das Orquídeas Camp Mais lá o fundo, lá é o salto Depois a gente vai dar uma olhada Veio aqui o lugar Tem esse lugar maravilhoso também Nós, graças a Deus, estamos sendo privilegiados Nos lugares que a gente tem ido Recepção muito agradável aqui do pessoal Aqui também Ali tá a Carol Oi Carol Oi pessoal Lá atrás, lá tá o Rafael Fazendo um lanchinho Né Rafael? Aqui minha sogra Hoje veio Com nós acampar também aqui Tá aqui junto com nós aqui Agora, nós chegamos agora Estamos agora se arrumando Onde tá aqui a barraca já Montada aqui Que o Carol montou Aqui tá a Blue Acabamos de chegar ainda Tá o carro Lá já chegou um pessoal também lá Já estão fazendo foguinho Lá passar uma carne Agora vou dar uma passadinha aqui Pelo bosque aqui Pra vocês ver aqui Que lugar bacana Muito bacana aqui Todo cheiro de churrasqueiro Todos eles Tem É uma tomada, né? De luz Todos eles no canto aqui, ó Tem Olha aqui pra vocês ver Todos eles tem um bocal Ó, pode ver Tem um bocalzinho Se liga E tipo Pendura, né? Nas árvores aí O nosso ali Nós já arrumamos já Vocês podem ver Já tá até com a luzinha acesa Que a gente fica testando, né? Pra ver como que Como que fica Como que Aqui é um corotinho Que eu tenho E dei Colocou um torneirinho Aqui Porque de repente A gente vai num lugar Que não tem Água encanada Perto, né? Sempre vai ter Mas perto não tem, né? Pra lavar a mão Passar uma água no pé Lavar o rosto Bem aqui Nós estamos Se organizando aqui de novo Tá aqui o meu Meu radião Olha aí, ó A sanduicheira Olha aqui Que nós trouxemos Pra assar Olha aí, ó Milhinho verde aí Pra cozinhar Sal milhinho Depois vocês vão fazer a fogueira Isso aí a gente comprou na estrada Quando nós estávamos vindo Então é isso aí, pessoal Agora A gente estava aqui Vai ter também Um show, né? Vai ter um showzinho aqui De MPB Isso já é mais lá Na lanchonete Lá, né? Vou chegar ali Já filmo pra vocês Mais perto um pouco Agora eu acredito Até que vai ter Um encontro do motoqueiro Eu não me recordo bem Parece que esse mês É um tributo A vocês Daí eu acho que o pessoal Se reuniram aqui Mas é pra isso, né? Que é showzinho A parte deles aí Se a gente Não tiver problema A gente vai lá E filma também A noite Pra eles ali Olha aqui, ó Que lugar bacana E aí lá Agora estão Estão chegando As motos aí Muito bacana Tem mais de 30 motos aí Já Vou tentar chegar aqui Mais ao lado Aqui pra vocês verem Que lugar bacana Que lá já faz Par da lanchonete, né? Serve em almoço Aí só não é pousada, né? Mas serve em almoço Serve Porçãozinha Chopinho Muito bacana Bacana mesmo Olha lá Você pode até ver Aí lá Show Show mesmo Mas é isso aí, pessoal Depois eu venho E nós vamos filmar mais Tá ok? Aí aqui, ó Aqui tem o banheiro, né? Banheiro de homens E de mulheres De mulheres Por lá de lá E tem a cozinha também Comunitária E eles aqui Muito maravilhoso Lugar gostoso A gente até na verdade Tem procurado mais Esses lugares Mais aconchegando A gente vem com a família, né? Então tem que estar mais Hoje até tivemos O privilégio Minha sogra Vim junto com nós aqui Pessoa muito excelente Muita gente boa Com a gente Então, né? A gente quer estar Perto de pessoas Agradáveis com a gente Até aí Aqui, ó Aqui é o banheiro de mulher Aqui tem as pias O banheiro para o banho E aqui é uma cozinha comunitária Pode ver aqui, ó E entra aqui, ó Tem fogão Tem uma pia Uma mesa Tem uma churrasqueira aqui Bacana E aqui tem as normas, né? Aqui tem todas as normas Aqui O que pode O que não pode Para não Não haver baderna Não haver nada, né? Vocês podem ver aqui, ó E tem todas Ó, vocês verem, ó Muito show Show mesmo Pessoal Olha aqui Vou mostrar para vocês A minha Mini cozinha Já arrumei tudo aqui Botijão de gás Aqui está a nossa caixa térmica Aqui está as coisas de cozinha Morta ali Sentada, descansando Já cansou de cortar lenha, né amor? Uhum Aqui nessa outra mesa Está nosso pãozinho de alho Que já vou maçar daqui um pouquinho Um restinho de compra Que eu não tirei tudo da caixa Bolsa térmica Aberta de novo Né amor? Aham Vamos fechar então Parece até uma coisa Sempre a bolsa térmica aberta Ó pessoal A barraca Essa é outra barraca Um pouquinho maior que aquela Do outro campo A outra era cinco pessoas Mas nós tivemos um probleminha com ela Aí a loja que a gente comprou Trocou para nós Aí estamos com essa aqui Bem espaçosa Olha só Cabe um colchão de casal De solteira E ainda sobrou espaço Na verdade ela cabe dois colchões de casal Deixa eu gravar por lá Pela entrada da porta Pela porta principal no caso Ó Ela aqui Aí ó Tá vendo? Um colchão de casal De solteira Ainda sobrou um espacinho É que eu não encostei bem o colchão Lá no canto Se puxar bem Cabe dois colchões de casal Tranquilo Tá bem espaçoso Aqui tá a Blue Ali o carro Bem gostoso aqui pessoal Olha só Tem bastante mesa Bastante churrasqueira Valdir já foi Já cortou esses gravetinhos aqui Pra gente assar Não sei se vamos assar milho Ou fazer cozido Acho que provavelmente Vamos assar alguns Aí Rafinha tá ali com a minha mãe Nessa outra mesinha aqui Tá a sanduicheira Extensão Camer Vamos ver Olha lá ó Até enfeitaram aqui a mesa Dá oi mãe Comendo uma bananinha Oi Rafael O que você tá comendo aí Sucrilhos Tão jogando dominozinho Então beleza Bem gostoso aqui pessoal Olha lá é o banheiro Tem a pia Tem mesa ali Depois eu mostro bem pra vocês Depois eu gravo lá Tá ok? Agora vamos Começar o fogo né Assar uma carninha Fazer um churrasquinho Gostoso aqui pra nós E é isso No decorrer eu vou gravando E mostrando mais pra vocês Olha como é que tá aqui O nosso foguinho Vamos assar um churras Olha lá nonô E onde é que tá Com o Rafinha Sombra e água fresca Pus beleza Como que tá aí mãe? Muito bom Rafinha? Felicinho Faceiro os dois na rede Olha que gostoso Já tá quase anoitecendo Já Então vou ter que ir Vestir o meu galo Vou amassar um churrasquinho Agora Gostoso? Muito Então beleza Aproveite A hora que nós colocar Uma carninha ali pra queimar Mostro mais pra vocês Vamos Veja aí galera Olha só o arrozinho Olha aí Fogadeirinha todo vapor Olha como é que tá Nossa camisinha aí Tá maravilha Olha aqui a dona Leonor O Rafael Carol lá atrás Olha só aí Olha que delícia Tá vendo? Agora vamos ver aqui Como é que tá a carninha Nossa aqui Tá uma delícia Cadê o garfo mãe? Olha só aí pessoal Tá quase amor? Tá Olha aí ó Vai vendo Como é que vai ser Anoitada hoje Não sei se estão escutando O sonzinho lá no fundo Lá já MPB Chegou uns caras Pra tocar ali já Olha lá ó Olha como é que tá A sogra com o Rafael Olha aí ó Pãozinho de alho Coxinha Linguiçinha Delícia É isso aí galera A bluta lá no fundo Lá encoradinha Isso aí Aí pessoal Fazendo um arrozinho Pra nós Olha que delicinha Estão assando uma carninha Olha que delícia Uma coxinha de frango Uma linguiçinha Não não é Não 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 Comendo um pãozinho de alho Comendo um pãozinho de alho Raffinha lá na rede Cadê o pãozinho de alho? Me perdi dele Aqui ó, delicinha Tamo aí aproveitando o nosso fim de semana Aí pessoal, nossa jantinha Um filézinho aqui, linguiçinha Coxinha, pão de alho Deixa eu mostrar a farofinha que eu fiz Uma delícia Aí ó, de linguiça e legumes Verduras, não sei Pimentão, cebola Legumes Tamo aqui comendinho Vamos jantar Beleza? Aí seu Luiz Esse é o proprietário aqui do local Aí ó, um parceirão nosso aqui ó Aí tá Se sentir muito bem Recepcionado aqui Gente boa Voltaremos mais vezes aqui com certeza Com certeza a gente vem Aí Salto das orquídeas Maravilhoso local João, vem depois que vocês estiverem por cima De ter sexta Se tiver Vá, eu tô fazendo minha só Que eles vão descendo pra baixo Calma aí Aí galerinha Tamo tomando um chimarrãozinho, né amor? Cheia Cheia, cheia de mingau Coitadinha Com certeza Tá ótimo Foi para a mão Aí ó, chaleirinha aqui Eita noite pessoal Aí pessoal Tomando um chimarrãozinho Rafinha ali Fazendo uma chimela Fogueirinha aqui Como sempre Só que não, né? Vocês sabem que é só eu Que faço fogo e faço carne Ô vida boa Gostando mãe Muito Isso é delicioso Aqui ó A chaleirinha ali Já vamos pôr ali pra esquentar Maravilhosa Gostosa Bem fresco Não, tá frio né O céu Cheia de estrela Olha o céu Como tá lindo Tá bonito Mas bem estrelado Ó pessoal O marshmallow Ó agora a fogueirinha Deu o trabalhinho Mas acendeu Lá tem outra galerinha acampando Lembrei do folhinho Cheio Ó Aí galerinha Nossa fogueira Tamo aqui no meio da escuridão Ó Ali tá a nossa luz Barraquinha que tá pra trás Que vocês não vão conseguir ver O que que vocês tão fazendo? Só não põe muito no fogo Que ele queima Só no calor Assim tá bom mamãe? Não põe muito no fogo Rafael Só no calor Só no calor Vai lá avó Assar o marshmallow Vai avó Marshmallow Vai falar assar o chimarrão Tô ficando doida Assar o chimarrão Assar o marshmallow Assar o marshmallow Vocês me deixam doida Só no calor Aí ó Já deu eu acho Já deu mãe Não Não deu Ih ó Não deu pra joia Pra que que dava Tá O que que tá fazendo aí mãe? Assando um milho Eu? Meu Assando um milhinho Olha aqui Da hora Cadê amor? Mostra aí Aí ó Olha aí ó Olha nosso milho Aí ó Aí Já comemos o marshmallow Já jantamos Já comemos o marshmallow Já tomamos o chimarrão E agora estamos assando o milho E de certo Não tem que dormir Senão vamos ficar comendo ainda Cadê teu milhinho? Ah Que gostoso Milhinho assado Tá aqui Tá aqui Tá assireando Aí galerinha Estamos já dentro da barraca Vamos dormir Ali tá mãe Rafinha Aqui é meu lugar Morta ali Escondidinho Aí pessoal Estamos bem acomodados ainda Dormindo folgado né pessoal? Sim Dorme com Deus galera Estão tudo cansados já Tudo com sono Vamos dormir então Boa noite Até amanhã Amanhã não é se um homem mais pra vocês Até Bom dia pessoal A gente acabou de acordar agora Olha aqui Como que amanheceu Olha que lindo O sol tá raiando lá Tá ficando lindo Lindo mesmo Olha aí a barraca Olha o sol entre meias árvores Olha que lindo Carro Blue E ontem a noite Chegou mais um pessoal aqui ainda Estão no meio aqui Aí tá lá A sogra Tá lá o Rafael Oi amor Bom dia Agora vai preparando Ajeitando um cafezinho Pra nós aqui Diga de passagem Não sei o que tem Que já acordamos Estourado Louco Pra comer um pouco Mas é isso aí pessoal Olha aí Permanecei em mim É eu Permanecerei em vós Jesus tá falando pra nós Permanecer nele E ele permanecerá em vós Em nós Como não pode o ramo Produzir fruto De si mesmo Se não permanecer Não me deem Assim Nem vós O podeis dar Se não permanecer Diz em mim Entendeu? Como que vai dar fruto No galho Como que vai dar fruto No galho Se o galho Não tiver no vidro Tipo Ele não tiver Assim Ó Se o galho Caiu no chão Ele não tá Assim Não vai dar fruto Não vai dar fruto Agora se ele tiver lá na árvore Ele vai dar fruto Não mas Mãe E é bom assim? Que assim passa a vez Mãe Não tem piada pra comprar Pra comprar Passa a vez Passando tudo Ai Ou nada? Nada Carreteu Carreteu Ih Tô achando que eu vou perder Só peguei um monte de pedra Eu não Eu já tô mais Então vê No final Que daí começa Eu já passei a vez Nenhuma não Tem uma pra comprar aqui Só tem uma pra comprar Sabrão O lado foi sorte Ainda bem né Mãe Eu não tenho Passa o chão É boa Eu já pego Vai Passa então Nada e dois Cinco e nada Quer passar a vez? Então Cinco e cinco Nada e cinco de novo Ah, cinco tem Agora é três Ou nada Três É passo E tem Tem Nada Carretão ou nada Carretão ou nada Três ou papai Passou a vez Cinco ou seis Seis e seis Seis e seis Nós estamos empatados Meu Deus do céu Também Passou a vez Também não tem Ai ai O Gully Seis ou seis O Gully também não tem Então vai ter que fazer assim Não, mas irmã Mas não tinha que dar o jogo Não Só mais uma Só mais uma Não, mas era Tem vez que não dá Então eu botei É Nada ou cinco Vai Cinco ou nada Passa Ainda bem Ainda bem A mãe tem uma Tem que tampar ou cinco Que tem alguém que vai bater Se eu não pegar o cinco ali Perdi Vai 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 Pessoal Olha que Gostoso Aqui Onde que a gente Está No salto das orquídeas aqui, ó. É um lajadão de pedra, bem rasinho. Olha lá de onde que a gente veio. Ó, a mãe tá sentada ali. E eu vim andando aqui pelo meio, eu que morro de medo de água. Mas é bem rasinho aquele lajadão de pedra. Ó, é só assim. Bem rasinho, dá pra ver o fundo, não escorrega. Tem um, dependendo do rio, tem as pedras que é... Olha lá, os dois lá atrás. E ali é a cachoeira. Dependendo da pedra, ela escorrega, né, Elisa? Só que aqui não. Ela tem aqueles matinhos que seguram ela. Pode andar bem sossegado. Ó, bem gostoso. Vamos lá agora na beira, ver se eu consigo filmar a cachoeira lá. Que vai aparecer daqui de cima, né? Vamos ver se vai dar certo. Olha que gostoso aqui, ó. A aguinha é bem clarinha. Vamos lá. Deixa eu ver por onde que eu vou agora. Olha aqui, ó, pessoal. Olha que gostoso, ó. Ó, vim de lá de cima. Ó. A distância. E já tô aqui na beira da cachoeira. Vou ir bem pra lá pra... Ver se eu consigo filmar pra vocês. Olha que delícia. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá na beira. Como eu falei pra vocês, ó. É cheio desses matinhos aqui, ó, na pedra. Que não deixa a gente escorregar. Esses matinhos se agarram aqui. Não deixa a gente cair. Parece que tá pisando num tapete. É um tapete. Delicioso, delicioso aqui, ó. É um tapete. É um tapete. Olha só, pessoal. Lá de vida, ó. Onde tem o embaixo lá? Lá de vida. Aham. Olha lá, ó. A água vai pra... Pros dois lados. Tem aquela pedra lá. É um tapete. É um tapete. É um tapete. É um tapete. Pessoal, muito gostoso aqui, ó. Delicioso. A gente foi até lá embaixo. Até lá, ó. Lá tem uma cascatinha assim. Mas também dá pra descer lá. A gente não foi até lá embaixo. Mas é bem gostoso aqui, ó. É inteiro assim, um lajeado. Não tem lugar fundo. Bem gostoso. AHAMU. Ó, pessoal. Chegou a excursão aqui, ó. Cadê Petinho? Vem aqui, Petinho, vem. 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 Vem lá. Olha que gostoso aqui Atrás da recepção Aqui da lanchonete Tem mais umas mesas Mais churrasqueira E olha o lago aqui Olha que bonito Daqui tem a trilha Que acho que vai lá Na cachoeira, lá por baixo Que a gente foi pela água aqui Foi por cima Não viu a caída de água Digamos assim E a trilha vai por baixo Olha que gostoso aqui o lago Olha que lindo Bem gostoso aqui pessoal Delicioso, ontem a gente não veio pra cá Pra conhecer Agora saiu agora de manhã pra ver como que Como que é aqui Olha que delícia Pessoal, o foguinho como é que tá Vou amassar um churrasquinho de volta Pra nós almoçar Tamo aproveitando o nosso Domingão aqui no camping Salto das orquídeas Então galera, agora já são 10 horas da manhã Já estamos aqui de novo Já fomos lá no No salto lá Tá cheio do pessoal Tá chegando vans aqui Chegando O pessoal aqui gosta, né Tá aqui o nosso varalzinho Das toalhas de ontem Olha aqui ó As frutinhas a gente traz pra dar uma É isso aí galera Olha o amor aí Como é que tá aí Né amor Fazendo uma saladinha de tomate Olha aí ó A gente já tá se preparando Não é hora do almoço Mas a gente já vai dando a beliscada Que é o importante Olha aí ó Pão lendário, uma coxinha Esquilhazinho Fazer uma saladinha de tomate aqui Acebolado E é isso aí Dando o amor Minha sogra com o Rafael Já foram Lá pro banheiro Foram dar uma Tomar um banhinho Dar uma relaxada Um pouco eles vêm na redinha Olha como é que tá a rede deles lá Tá armadinha Lá no fundo lá E é isso aí galera Domingo agradável Abaixo das bênçãos de Deus, né É o que importa Dormimos bem, né Estamos todos relaxadinhos Dormimos bem Graças a Deus Todos Aí tá o pessoal aqui também E tá chegando mais gente Tem uns carros que estão chegando lá Estão acertando O proprietário do local aqui Vamos almoçar? Almoçinho pronto aqui ó Carninha Rosinho Farofa Saladinha de tomate Rafinha ali Né Rafinha? Tá com fome? Acho que eu não vou comer Amor? A gente tá almoçandinho Nonô e lambiscandinho a carninha Muita joia E Bora lá então Bora almoçar Bora lá então Bora lá então Bora lá então galera Ergueira, acampamento e partiu o TB Já é mais um finalzão de semana E graças a Deus Com Com sucesso Aproveitamos bem Graças a Deus Tudo em paz Tudo Beleza E agora eu erguei o acampamento E ir embora, né Com Deus Deus abençoe nessa viagem Que Deus ilumine a todos Uma boa tarde a todos Estou mostrando aqui pra vocês Já ajeitamos as coisas aqui Limpei a nossa bancadinha Do lado da churrasqueira Mesinha ali tudo em ordem Pra cá os lixinhos todos pendurados A gente recolheu tudo Lembrar sempre, né pessoal Quando sair assim Sempre deixar tudo em ordem Tudo certinho Não deixar lixo pro chão esparramado Jogar lixo no chão Ó, tudo em ordem Já tiramos a rede Já guardamos tudo A barraca já desmontei A blu tá ali já Carregadinha Né amor? No instantinho já carregamos tudo Só falta pôr a mesa ali Que é a última E tudo em ordem aqui Aí ó Uma delícia Foi bem gostoso o nosso acampamento O que que achou a mãe? Muito bom Dona Honor Primeira vez Vem com a gente Deixa eu guardar Vou vir mais vezes Com certeza A Carol me trouxer Tô Tô junto Tivemos mais uma companheira Agora pra acampar Já vai comprar até uma Uma barraca Uma barraca Pra ela já pra acampar Com a gente O colchão Vamos lá Vamos todos nós juntos Isso mesmo E o Rafinha? É a família Salles Então agora vamos trazer a familhagem A familhagem inteira Então é isso aí A blu já tá tudo certinho ali Carregada Com as coisas dentro Aqui no porta-malas Só vai uma sacolinha de roupa Só roupa suja O resto tá tudo aqui dentro Colchão, barraca Botijão Todas as nossas coisas Vamos embora Uhul Bora Pessoal Mostrando aqui então pra vocês Já acabamos de chegar em casa A blu tá aqui na sombra Descansando Depois de um final de semana Muito delicioso Lá no Campo em Salto das Orquídeas Aqui tá o carro Graças a Deus Foi um final de semana Maravilhoso Muito abençoado por Deus Nós também gostaríamos De agradecer ao seu Luiz E família lá Do Campo em Salto das Orquídeas Nós somos muito bem Recebidos O Campo lá Maravilhoso Se sentimos em casa Se sentimos em família Isso aí pessoal Mais um vidinho Aqui pra vocês no canal Se vocês gostaram Mais desse vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal E vamos fortalecer O canal pessoal Vamos fortalecer A nossa família Isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau